Game Winners, Renoi, Bugs e o do Embi. Vai. Fechou? Tá gravando, né? Tá, já. Pô, filho da puta, pra que que eu fui ver o bagulho da Tissou aqui, ó? Já fiquei, já me atiçou aqui. Pode começar, senhores. Tchá, Tissou. Tchá, Tissou. Vamos começar do começo, que não é o começo, que é o final, mas que é o começo da nossa semana. O Flamengo está na final do campeonato carioca. O Vasco também, né, mano? O Vasco tá não? Não foi, não. Ué, o jogo foi Vasco, Nova Iguaçu. Foi. Aí o primeiro jogo foi dois. É, não, um foi o... Não, um construiu o estádio, né? Botou o operário, né? O que vocês estão querendo falar sobre o estádio? Mas quando tem, não quer jogar no centro deles, né? Maracanã para a Soberba. A Soberba. Você tem que entender uma coisa. E outra coisa, se é para jogar no meu estádio e fazer o que vocês fizeram... O Maracanã é para todos, afinal não. Afinal é para quem pode, entendeu? Beleza. Se é para passar vergonha para o meu Iguaçu, Bíblia, Iago. Vocês são fodas. É nóis. Vocês são fodas. É nóis. Bailem na final. Mano, é histórico, pô. É histórico vocês ganharem. Porque não vai acontecer, né? Mas bailem na final. Mas vai ser histórico. Irmão, ninguém quer saber de futebol aqui. Não. Contra tudo, contra todos. Tá com a Bíblia do Vasco por quê? Vasco, basquete. Porque é contra tudo, contra todos, pô. É. É. E o Lakers também. É contra o futebol, contra a habilidade técnica, contra a qualidade, contra a trocida, contra o estádio. É contra a coisa pra caralho. Foi uma semana de derrotas pra mim, entendeu? Ah, pra mim não foi, não. Acho que... É, eu não posso falar o mesmo. E o Brooklyn Nets? É, foi insignificante. Mas chega num ponto no Nets que ele não vai ser mais afetado pela derrota do Nets, tá ligado? No começo da temporada, é o... Caralho, vamos, ganhamos uma, ganhamos duas. Por exemplo, perdemos sete. Eu falei, caralho. Não sei o quê. Uma, duas, perdemos quinze. Ah, mas... Mas aí chega agora, mano, eu já tô... Não me afeta mais. Eu tô... Ah, uma coisa aqui, até pra deixar claro pros fãs. Gente, vocês falaram, ah, o Nets não me afeta. A partir de fevereiro pra frente... Não, mas o cara que fala isso... Só me afeta. Não, só me afeta. Não, não tinha tempo de falar, né? Se o Nets, pô, tiver no play-in, tiver no play-off, se a gente tá disputando ali, perdeu um jogo, merda, aí eu vou ficar, pô, caralho, aí vamos discutir, beleza. Chegou ali, a gente não tem mais chance, não vai mais fazer nada. Então, tipo, nem me afeta em porra nenhuma, tá ligado? Mas continua engaixando ele. Ah, continua. Vamos ver até onde eu afeta. Só pelo Nets, né? Vamos organizar a casa aqui. Vamos. Galera, a gente vai trazer pra vocês os acontecimentos do final de semana. De basquete, não de futebol, ok? Até porque falar de futebol é uma foda, né? Isso fica difícil pra você, né? É, começando, claro, o lance do relógio, eu adorei, que isso não precisa nem comentar. Começando, o bagulho foi agora, tem vários bagulho que aconteceu antes. Tem o Ramadan Kyrie, com a game-winner contra, curiosamente, né? Skyhook. Mas, porque eu fiquei tão moçando, né? Não, foi um float. Foi um skyhook. Não, não foi um skyhook. Mano, o skyhook, daí ele de lance língua. O que que é um float? E o que que é jogar a bola pra cima? Foi um gancho, porra. E o que que é jogar a bola pra cima? Tá. Né? Vamos lá. Ele não foi um skyhook, também não foi um gancho. Ele jogou a bola e pariu, mano. Não, não, ele fez totalmente consciente. Tipo assim. Totalmente consciente. Mas ele não pensou em fazer um skyhook, ou não pensou em fazer um gancho, ou um floater. Ele pegou, jogou, caiu, pô. Não, ele não só jogou pra cima. Não, foi consciente, mas não foi um gancho, não foi nenhum movimento, assim, tá ligado? Mano, foi só um lance. Mas foi foda. Tá metendo, torcedor vai negar até o fim, né? Não, eu fiquei fodido, fiquei cheirado pra fazer o quê, tá ligado? O que mais que a gente tenha listado também? Game Winners, que é o do Dallas contra o Denver. Miami Heat contra o Pistons. Tem também Ramadan Kari, que a gente vai entrar nesse meio termo aqui pra comentar e falar. Teve o Laker sendo roubado, segundo você, né? Pelo Tissou. Pela marca suíça de relógios. Vamos, perdendo, ganhando sem o Yannes. Se quiser fazer a boa. E o Embi com a statline absurda, comprova o que a gente falou naquele vídeo. O homem tá vindo pra ser o Bolt. Forte, forte. Não sabemos. Cedo. Mas tá vindo. Com certeza. Emocionados? Muito. Mas, mano, tá bizarro. Cara, mas quebrar recorde atrás recorde ele vai, tá ligado? E não vai ser um recorde de estadística de americano, tá ligado? Vai ser, mano, ele vai entrar aí pro top 10 blocos, top 10 chaboteiros, tá ligado? Ele já não é flop. Acho que a gente pode dizer que não é flop. Não, não, não. Não tem como fazer. Não é um flop. Cara, e muito cedo pra dizer isso também, até a parte do Goat, porque a gente tem que ver um moleque durar. Não, Goat é. Goat e a gente tá falando aqui pelo entretenimento, né? É tudo muito cedo, só que o potencial é isso, pô. Exato. É isso que é o flop, é o potencial do cara esse. Galera, pra começar, vocês já sabem, deixa o like, se inscreve, compartilha com uma rapaziada que não conhece o BT, a gente chegou nos 18 mil inscritos. A meta é o quê? Acabar os playoffs? Vamos, 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 49 milhões. Ah, sei lá. E pra isso a gente precisa de cada um de vocês, então, por favor, nos ajude. É isso. Agora é 18, a gente só, 25 mil, depois uns 50, depois 100, é isso, pô. Precisa um pouquinho, pouquinho, mas sempre constante. Sempre constante. Manda ali no grupo a playlist aí do dia. A playlist. Ih, eu mandei no grupo. É. Eu tô esperando. Olha, galera, além disso, saia a gente nas redes sociais, arroba as cash talks, em todas as redes. Claro, nosso patrocinador é language.oficial. Moxa, mostra aí, mostra aí. A gente tem Spider, Donovan Mitchell. Fala do Kevish. Vem forte? Vem forte? Vem, vem, vem. Cara, potencial tem, só não pode cabaçar. Eu tô confiante no Kevish. Tu confiante no Kevish. Só não pode cabaçar. Eu tô confiante no Kevish. Tá vendo, ele bateu o próximo filme dos Vingadores? De repente, aí tem o multiverso do Homem-Aranha e bota o Spider. Pô, ia ser maneiro demais. Pô, loucura, eles não terem feito uma brincadeira ali com o Miles Morales, alguma coisa assim. Ou fizeram também, não sei, tá ligado? Bota, em vez de ser o Miles, ele tira a mágica do Donovan Mitchell. Nossa, aí que seria verdade. Tem que Space Jam, que a gente achava que era o Michael Jordan. É, viu, Michael Jordan, tá ligado? Mas, rapaz, essa aqui é a Lenguas do Donovan Mitchell. Tem blusa do Yoke, blusa do Lucas, que já tá saindo agora. Já saiu, vai saindo. Já saiu, já saiu o Drop Novo. Confere lá na Lenguas.oficial, tanto no site quanto no Instagram, que vocês vão ver o Drop Novo, com, mano, várias blusas lindas demais. Pra quem é fã do Spurs, tem uma blusa lá da Dinastia Popovic, que, mano, tá linda. Fã do Minnesota, tem blusa de Antony A2 lá também. Mano, confere que vocês não vão se arrepender. Além disso, cupom de desconto. Quando finalizar a compra lá, antes tem a Space Jam lá. Cupom de desconto, você bota BT, que vai ter 8% de desconto pra vocês, equivalente a 16 reais, que é um cuponzinho, um descontinho bom demais. E esse desconto, você tem dinheiro pra poder fechar nosso clube de membros, pô. Tá vendo? Olha que o bagulho é tudo... Faz a boa. É um ranciclo, tudo perfeito, tá ligado? É isso. Vira membro, compra camisa, fica bonito e fica feliz. Perfeito. Sejam bem-vindos à família BT. Tem onde? O nome é Mitchell. É isso. Pra começar, vamos pro jogo de sábado, né? A grande polêmica da madrugada. Com o relógio. Ah, tava tudo bem na vera. Irmão, a gente acompanha ninguém. Não, tá, eu tava no Maracanã. Há muito tempo. Então, tipo assim... Foi de sexta pra sábado? Foi sábado, sábado na noite. Foi sábado, sábado na noite. Tava louco. Que noite, barra, madrugada. Tava doido, não. A gente não tava bem. Mano, eu nunca vi isso. Assim, o relógio simplesmente parar de funcionar ao ponto que, tipo assim, o announcer tinha que fazer a contagem. Tipo, falta 10 segundos. Falta 5, 4, 3, 2, 1. Você foi pra rapaziada que fala assim, nossa, na minha época, quando eu pegava um cavalo pra subir o morro e botava na televisão pra poder ver o jogo, essa rapaziada matou essa vontade. Eles gostam disso, gostam disso. E assim, não vou falar que, ah, o jogo foi roubado, não vou ficar me lamentando, porque, tipo, de novo, o jogo foi na casa do Lakers, foi no Clip do Ponto com a Arena, porém... Casa do Clippers. Casa do Clippers. Tese, né? A gente meio que aluga, o Clippers aluga o espaço. É, da mesma forma que o Maratano é de todo mundo. Os caras são muito frilados com isso, é impressionante. Só que, mano, assim, o Lakers tava perdendo 7 pontos, a posse era do Lakers, faltando 2 minutos. Assim, quando você paralisa a partida em 23 minutos, você desestabiliza tudo, pô. Bota os caras pra fazer spinning. Foda-se, pra ficar quente. A gente vai todo mundo lá no vestiário aqui, uma bicicletinha lá, uma água de coco. Vira o ritmo do jogo. Então, assim, cara, quebrou total tesão de uma partida que tava sendo excelente, aquele confronto clássico Curry e LeBron. Eles jogaram pra caralho. Isso é ridículo, pô. Mas, obviamente, eu tenho que botar uma parcela de culpa aí pro time do Lakers, que pura preguicinha, sabe? Meu irmão, a defesa do Lakers, tem dia que é nojenta. Tem dia que é assim. E ter o LeBron em quadra também é depender dele, sabe? Porque o Anthony Davis parece... E vocês estavam sem o Anthony Davis, né? É, ele sofreu uma lesão... Ele sofreu uma lesão e o Anthony Davis não é mesmo, mas é normal. Tem uma disputa de bola que acabou pegando, acho que no olho dele, uma parada dessa. Aí ficou fora e, mano, obviamente, não contar com o Eddie num confronto. Enquanto direto com o Golden State, que também não tem aquele super garrafão. Você tem o de um alguém que dá um trabalho. Mas, enfim, derrota. Mais uma. E o pior de tudo que foi uma derrota pro Golden State, que é um time que está disputando diretamente ali na tabela. O que que eu falei? Na vaga... O que que eu falei semana passada? Pro play-in bar, play-offs. Quando a gente ia fazer a apostinha no jogo, era uma múltipla com vitória de três. Ah, tá bom. Eu falei, mano, acho melhor a gente não fazer. Aí o que que ele falou? Ah, não, mano. Por que que você não vai fazer? Eu falei, mano, porque o Lakers não me passa confiança. O Lakers jogando em casa. Eu tô mentindo? Ele não soube separar não, eu sei. Eu tenho um print. O Lakers jogando em casa. Ele não soube separar o clubismo dele. O Golden State sem Stephen Curry. Eu falei, não, mas as suas informações... O primeiro dia que ele voltou. Assim, a gente não tinha certeza que ele... Game time decision não... Foda-se. Ah. Aí acontece isso. 50-50. E a gente perdeu a porra da aposta porque... Por causa do relógio. É, a culpa foi do relógio. Falei pra não fazer o bagulho que era muito arriscado, porque tem coisas que só acontece com o Lakers. A gente acertou a tripla na noite anterior. Não, não acertou. Que tripla? A gente acertou. Foi uma do Orlando. De vitória. Ah, foi. Mas, foda-se. Se você acertou uma antes, você vai acertar agora porque o Lakers... Resultado passado... Caralho, eu falei pra não fazer a porra da aposta no Lakers. Um becão fez. Vamos lá. Mas vocês estão começando a ficar uma situação complicada também com essas derrotas. Eu tava vendo aqui, desde All Star Break, vocês estão 6-6, tá ligado? Divididos, tipo assim, vitórias e derrotas. E isso é foda aqui, mano. É foda aqui, mas é a constante de vocês. Vocês estão 50-50 o ano inteiro. É, a campanha toda. Isso é uma pica, tá ligado? A campanha toda. Só que chega uma hora que... É play-offs, né, ligado? Claro. É play-offs. A gente tem que dar um step-up nesses últimos jogos aqui, tá ligado? Mostrar aqui. Se vocês querem chegar a algum lugar, vocês têm que jogar melhor, viado. Porque tem jogos, mano, que... A gente sempre fala do Darwin Rembrandt. Porque, mano, é sempre o Darwin Rembrandt mesmo. É sempre umas escolhas imbecis. Sempre umas escolhas questionáveis, tá ligado? Parece que ele não tem uma ideia. Ele fala assim, putz... O que acontece, cara? Vamos ver o que acontece, tá ligado? E não rende, mano. Não rende, tá ligado? É bizarro. E, ó... Nos últimos dez jogos... O Lon já falou do All Star Break, vocês estão 6-6. Nos últimos jogos, vocês estão 5-5. Perderam as duas últimas. Houston Rockets, tá chegando ali perto de vocês. Tá 7-3. Ganhou as últimas 5. O que é, cara? Mas tá ganhando com o recorde. Ganhou as últimas 5. E eles têm só três derrotas a mais do que vocês e quatro vitórias a menos. Só que... Mas eles também perderam o Sengu, né? Eles perderam o Sengu também. Então, tipo, se isso vai ficar... Não vai... Não vai... Não é o Dylan Brooks, não é o Van Gritch. Não é o... Ah, mas é o Anthony Davis machucado que vai, né? O Lebron começa a votar todo mundo de novo. Foi um lance. Foi um lance, não, cara. Eles têm uma... Não, não deve estar fora no próximo jogo. Não, uma corrida muito melhor do que a de vocês. Ah. Não, sim, mas... E é agora, e é nesse momento... O cara tá registrando mais no Houston Rockets do que no Lakers agora, é isso. Entendi. Não é, eu estou falando pra você abrir o olho. Eu acho que não tem como, não. Eu acho que o Rockets não tem essa cancha. Porque perdeu a peça principal, pô. Que é o Sengu, tá ligado? Ele não é a peça principal. Ele tem sido uma das... O segundo melhor jogador... Talvez o melhor jogador dessa temporada. Mas eu acho que ele não é a peça principal desse time. Ah, tu acha que é o Van Fleet? Tu acha que não é o Sengu? Pô, esse não é que é sacanagem, pô. Quem tu acha que é? Vocês não estão prontos pra essa... Quem tu acha que é? Hã? Quem tu acha que é? Nem ele sabe, cara. Ele tá de sacanagem. Eu não tô de sacanagem, não. Então quem tu acha que é, Flávio? O cara deles? Pô, não, bota a pele no cara e você é muito babaca. Não, 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 mas aí... Não, 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 mas aí... Não, não, vai concordar com umas ideias sem noção que você tem. Claro, aí vai ficar do lado do opressor. Caralho, eu pensei que o Sengu é o cara, ele compou do cu. Pô, mas não é, mano, não é. Não está certo agora virou opressor. Não é pra tu falar, não, perdeu o Sengu, mas vai destroçar a minha, não sei o quê. Eu sou a parte lúcida, você é a parte que fala a merda. Ah, lúcida o quê, cara? Lúcida o quê? Merda? Merda ele ia acreditar que eu meio que a gente vai pros playoffs, não sei. Não, aí tu contigo deve ser um ponto. Eu falei, ah, eu tenho que... Eu tenho uma do Taito, um bonito, você pode conhecer. Cariano, você tem, né? Não, ele vai usar metade, quando a gente para pra mexer na câmera, ou ele vai começar com o Taito, aí depois o resto ele bota duas. Boa, boa. A gente faz isso, ele divide bem. Ah, sou bêbado, mano. É isso, é isso, é isso. Não, mas quando eu fiz a posta, eu achei que, mano, pô, viajamos, ele quis apassar. Só que, mano, vocês estão tendo uma draga aqui, que às vezes chegando ao ponto... Não, é uma semana, calma. Não, moleque, foi o que a gente falou desde o Star Break, vocês estão 6-6, mano. No final das contas. No final das contas. 5-5, vocês, tipo, mano, vocês têm que pelo menos manter uma sequência de uns 4 vitórias seguidas. Tá ligado? Com essas 4 vitórias seguidas, vocês ficam mais tranquilos. Porque se ficar nessa de ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde... Não, é horrível, é horrível. Por que ficar falando de time que perde, é foda. Vamos falar de Dallas Mavericks. Dos que enveneceram, então. Não, dos Game Winners, na verdade, né? Os tantos Game Winners que tiveram. Alguém botou uma estatística, não sei se foi a gente, onde foi a gente que botou... Foi a primeira vez desde abril de 2017 que a gente teve mais de um Game Winner na mesma noite. Foi na noite que o Westbrook quebrou o recorde de tipo duplos contra o Denver Nuggets, que ele faz aquele Game Winner do meio da quadra com 50 pontos. Aí é bagunça, tá ligado? Aí, meu Deus, não é bagunça, então. E o D'Angelo Russell, que estava no Lucas na época, ele faz um Game Winner contra o Minnesota Timberwolves. Aí virou bagunça no dia. Mas dessa vez foi o quê? Ramadão Kyrie. Ah, é loucura, mano. Com aquele floater de esquerda. E, claro, o meio Adebayo. É um Undertroid Pistols. Os caras não têm um... Mano, os caras não conseguem ter um G de paz, tá ligado? Não, você tomar um Game Winner quase do meio da quadra do Adebayo... É foda, tá ligado? É ir pros caralho mesmo. Qual foi o mais bonito pra vocês? Adebayo. Ramadão Kyrie. Não, é. Pela situação, pelo contexto, cara. E, pô, na sequência ali, o viado, no final, tipo assim, o Denver estava na frente do jogo, a melhor parte do jogo. Dallas conseguiu virar no terceiro quarto. Teve uma distância de uns 10, mano, quase pra 15 pontos. Último quarto a gente conseguiu virar. Só que os filha da puta, né? Lucas. Lucas. Que raiva do Lucas. Ele conseguiu ter aquela bola de feliz absurda da logo, praticamente. Sim. Surreal, mano. Respeito do Gnick. Na hora que ele pegou a bomba, tinha espaço, né? Aquele avesso falava, mano, vai cair essa porra e vai empatar. Não, vocês continuam tendo dúvidas sobre o que é esse Dallas Mavericks. E quando eu falo Dallas Mavericks, eu tô falando de Luka e Kyrie. Podem fazer nos playoffs? Sim. Porque não é só Luka e Kyrie. É. Caralho. Porra. Não, mas quando era Lebron e Kyrie com o Kevich, eles fizeram o que eles fizeram. Mas eles tinham um time ali, tipo assim. Mas era o Lebron, porra. É, era o Lebron. Ah, porque o Luka não apresenta números parecidos com o Lebron, né? Você vai comparar? Mas número não é... Pô, não. Pelo amor de Deus, né? Calma aí. Não, gente. Número não é parâmetro agora também pra estatística. É parâmetro, cara. É parâmetro. Mas pra falar que vai confiar no jogador, porra. É vago. Tu confia mais no Luka com os números que ele tem agora ou no Lebron? Não, óbvio. O Lebron tinha provado, sem dúvida. É, esse que é o ponto, caralho. É isso. É só isso. Até que o Lucas me prove o contrário, eu vou achar isso. Por exemplo, ganhou de quem? Dos atuais campeões. Uau. Uau. Não, eu digo assim, é bom pra eles. Eu acho que perdeu pro novo golação. O Dalas não consegue. O Dalas fez. O Dalas não consegue mesmo. Nem o Hit também. Mas aí... Se a gente pegar eles... Vamos fazer uma série de playoffs. E muito por conta do talento do Luka, tá ligado? Do talento do Kyrie. O Dalas vai se fuder durante todos esses jogos. Se a gente pegar, até o jogo 7, vai ser difícil pro Dalas. Só que os jogos que eles ganharem, vai ser baseado em Luka e Kyrie, porque é isso que eles têm, pô. Óbvio. O que eu já falei aqui, tem a questão do Luka, conseguir potencializar o resto do time. Do time, o resto do time também, ser um pouco melhor, dar um step up, o time também não faz isso, tá ligado? Ontem no final era só Luka e Kyrie, pelo amor de Deus, pô. Não, mas sempre será. Não vai ser o PJ Washington, não vai ser o... Não, mas não vai ser minha responsabilidade. Mas, mano, faça só 15 pontos. Faça uns 10 pontos, tá ligado? Não, mas um jogador outro faz. Se não é o Team Hardway na noite, é o Gafford. Não faz. Ele tava com uma sequência de 33 field goals seguidos. Vocês viram essa porra? O Gafford? Ele quase quebrou o recorde do Will Chamberlain, de 35. Ah, algum fã discutindo comigo nos comentários, falou pra justificar que o Luka é bom, é... Melhor... O cara falou assim, que o Luka tem uma visão de jogo melhor que o Yoko, tá ligado? Aí pra justificar isso, ele falou que por conta do Luka, o Gafford bateu o recorde de enterrada do Wilt. E, pô, que argumento... Não, aí foi muito forçado. Que tem a ver, mano. Tá ligado? Eu falei, mano, aí fudeu, pô. Aí você é pra me chamar pra ir. Acho que o Luka tem uma visão de quadra diferenciada. Mas não é melhor que o Yoko, tipo. Não, acho que é equiparado. Acho que não é melhor que o Yoko. Acho que não é melhor que o Yoko. Não é melhor que o Yoko. Lebrão e o Yoko estão aqui, e o Luka tá aqui, tá ligado? Tipo, minha visão de jogo, mano. Tá, tá ligado? Por que é questão de potencializar o outro, mano? É questão de enxergar o bagulho pra fazer o outro cara... Mas potencializar o jogador não depende só do cara que tá dando assistência ou construindo a jogada. Alguém precisa finalizar. Se não finalizar o bagulho, a porcentagem vai ser baixa, cara. Então não tem como a gente reduzir isso. Senão a gente vai levar só pro lado de número. Mas não pode reduzir só a questão de falar que a culpa do time é uma merda. Não, mano. Tem jogadores ali competentes, tá ligado? Então os caras não estavam na NBA. Que não fazem. Por quê, mano? Ah, mas se for assim... Ah, mas aí você tá indo pros caralho também. Se for assim, tem um monte de jogador merda na NBA, cara. Não, porque é questão de você potencializar o outro jogador do seu time. É você saber botar ele nas posições onde a gente pode finalizar melhor. Não só dar o passe pra quando ele... Tem um lance ontem. Não, não é botar ele. Porque isso é parte do técnico. O técnico tem que posicionar o jogador em quadra. Não é o outro jogador que tem que posicionar o jogador em quadra. Ele tem que potencializar... Mas isso de qualquer forma acontece com o Luka, cara. Porque quando ele parte pra cima, ele sabe que vai dobrar ou triplicar a marcação. E vai ter um ali esperando, ou outro ali... Mas ele não faz uma jogada, tipo assim... A jogada é essa, a jogada é essa. Pô, mas você acha que vai ganhar um título só com essa jogada? Fechou, ele jogou. Então é isso que eu tô falando, cara. Mas eu concordo com você. Eu tô concordando. O Yoke e o Lebron? Não, não é isso que você tá falando. Você tá falando sobre visão de jogo. Do Lebron, o Yoke e o Tio e o Luka. E tá falando que potencializar o jogador é o que ele... Isso faz parte da visão de jogo, mano. Mas o time que eles jogam é muito melhor do que o time do Dallas, cara. Mas não é só você pegar a questão do time, mano. O time é só o time, tá ligado? Se você for só o time, fodeu, pô. Aí eu não posso então falar nunca da visão de jogo do Luka. Não posso criticar nunca. Sempre vai ter que criticar o time. Pode, pode. Você pode criticar. Se sempre for o time, se sempre for o time, não tem como criticar o Luka. Então, é isso. Ah, pô. Ué, mano. Caralho, mas a visão de jogo do cara é muito boa. Eu sou o time do Luka, mano. Mas não é igual do Yoke e do Lebron, mano. Os caras são técnicos em quadra, mano. O Doc Rivers, o Paul Pierce e o Kevin Garnett, o Kevin Garnett na época do Boston, é que eles falaram, mano, que o Lebron não tava em quadra, ele falava a jogada que a gente ia fazer. Os caras, o Garnett, o Paul Pierce, o Doc Rivers são um cara de experiência, são um cara, tipo assim, cascudos na NBA. Eles falam assim, mano, eu ficava perdido, porque o cara sabia o que ia fazer, pô. O que eu faço? E o Yoke faz a mesma coisa. O Luka não faz isso, mano. Pô, Lomar, não faz sentido. Curiosamente, tu falou outro dia que o Luka é o melhor armador da liga. Você concordou com a gente? Armador, na posição é. Então, como que ele é o melhor armador da liga, sendo que ele não tem a visão de quadra diferenciada, como um Lebron ou um power forward? O Luka é um armador, pô. Não, peraí, peraí. São outras questões. Tipo assim, na posição, ele é o melhor. Isso com certeza. Mas não quer dizer que ele vai ser a melhor visão de jogo só porque na posição ele é o melhor. Tem outros caras que tem a visão de jogo melhor, pô. Como o Yoke e o Lebron. E isso independente da posição, pô. Não é só porque o cara é armador e é o melhor na posição, tudo bem, que é a posição que mais exige você a visão de jogo. Mas se eu tenho um Yoke, que é um pivô, que não precisa ter a visão de jogo, e tem a visão de jogo tão boa quanto, melhor ainda, na visão. E o Lebron também, que não é armador, e tem a visão de jogo melhor do que a do Luka. Óbvio que tem, pô. Óbvio que eu posso falar isso. Não é uma contradição isso que eu tô falando, pô. Até porque hoje, mano, eu vejo o Lebron fazendo tanta cagada em quadra, que tipo assim, parece que às vezes ele larga o... Foda-se, pô. Não, mano, eu... Ele acha que... Não, tem uns turnovers dele aqui no 2x5, realmente não faz sentido. O Luka também erra, viado. O Luka também erra pra caralho. É, erra. Só que ninguém... Só que aparentemente não pode falar isso. Não. Aparentemente não pode falar que o Luka erra, pô. Então, aparentemente, não pode discordar do que você acha, pô. Não, mano. Só que eu tô dando argumento aqui pra falar. Eu também tô dando argumento. Só que vocês estão pegando... Não, mano. Eu só falei que ele era o melhor armador da Liga. Eu concordei com você em uma questão. Só que eu acho que Jokt e Luka, eles estão equiparados em visão de jogo. Eu não acho que o Jokt, ele pode estar um degrau acima porque ele é um campeão, porque o time dele é melhor, porque... São vários outros fatores. O Luka tem um time merda e não tem como. Eu falei isso na semana passada, irmão. Era pra ele ter 20 assistências de média, 15 assistências de média. E não tem porque o time não consegue potencializar ele também. Pô, mas você acha mesmo que é só isso? É só a culpa do time? Você acha que é só isso? Eu acho que... Só isso não, mas é a grande culpa do time. Ah, mano. Tipo assim, é... Eu acho que a maior parcela da culpa é do time. Pô, mas é... E do Mark Hilton. Então é isso, mano. E do técnico. Exato. Jason Kidd não é técnico. Jason Kidd não é técnico. Tá ligado? Ele é tão completo quanto o Jokt que a gente tá mencionando aqui. Sim, sim. Isso é. Mas visão de jogo não é mesmo. Isso aí não tem como, mano. Quem é uma arma mais perigosa na liga hoje? Luka ou Jokt? Acho que em Copa Equipa... Iguala. Iguala. Acho que iguala. Tá ligado? Até porque o... Ah, mas é foda. Porque a questão de falar do time... Eu vou falar aqui, mas o Jokt é mais efetivo. Você não fala, mas é o time. Mas é mais efetivo. Mas que os jogadores do time do Denver são melhores, tá ligado? Mano, mas essa questão a gente não pode só ficar nessa camada de análise e só jogar... Qual seria a outra camada? Pô, vamos observar o Luka? Vamos observar o jogo dele? Vamos comparar ele com os outros caras? Mas toda vez que eu falo do Luka, eu parto dessa questão, mano, que eu tento observar um pouco além dessa camada só do time. Só que toda vez é essa discussão. Não, mas o time dele é uma merda. Pô, mas é só isso mesmo? Tá ligado? Eu quero saber... Mas como é que você chama a maior parte da culpa dele se ele, tipo... Eu não tô falando que é a maior parte da culpa dele. Eu tô falando que tem uma coisa além disso, pô. Não dá pra gente ficar só na superfície e falar que é a culpa do time. Porque tem coisas além disso, pô. Tem questão do individualismo, tem questão do técnico, tem questão do time. Tem várias questões onde ele poderia estar trabalhando pra fazer um time mais coletivo. onde ele poderia estar trabalhando pra potenciar os outros caras, fazer os outros jogadores melhores, independente de qualidade técnica. São jogadores que são competentes. O Thiago Júnior tem 15 pontos de média, pô, tá ligado? Ele poderia subir uns 18 pontos de média. O Josh Green é um cara que poderia subir sua média também. O Gafford e o Peter Walsh chegaram agora. Estão melhores, estão tendo uma temporada melhor, tá ligado? Melhores contra quem? Ah, mano. Sim, caralho. Mas é porque você não quer assumir, né? Não, cara. Mas aí ele jogou... Eu acabei de falar que eles estão melhores. Eu falei que eles estão melhores, não foi ele que falou. Tu tá ouvindo ou tá no telefone? Eu tô ouvindo, eu tô pegando estatística. Eu falei que eles estão melhores, não foi ele que falou. Eu falei, o Gafford e o Peter Walsh estão melhores. Exatamente. Então, só que tem outros jogadores que não estão melhores. E ele acabou de perguntar. O Jalen Brunson, quando saiu do Dallas, ele virou All-Star. O Porzins, quando saiu do Dallas, teve a maior temporada dele no Washington Wizards. Caralho, o Porzins vivia machucado. O Jalen Brunson era um jogador secundário. Caralho, não tem problema nenhum o jogador demorar um tempo pra se desenvolver ou ir pra outro time e se desenvolver. Você tá querendo falar que a culpa do Jalen Brunson não ter sido um ótimo, um All-Star quando tava no Dallas é do Luka. Eu tô querendo falar isso, eu falei isso. Ele virou prioridade, caralho. Eu falei isso. Ele virou prioridade, é isso. Tudo bem, mano. Ele virou franchise player do Knicks. Um, eu não falei que a culpa é do Luka. Eu não falei que a culpa é do Luka. Você tá botando a mão na boca, eu não falei que a culpa é do Luka. A questão que eu tento falar dele, só que parece que não pode falar mal do Luka, é que, mano, a questão é que ele tem essa... O jogo, como é muito focado nele, tem outros caras que não tem espaço pra brilhar e ele também não sabe fazer os outros caras brilharem mesmo, tá ligado? Ele dá assistência pra caralho. Óbvio que ele dá assistência pra caralho. Porque ele manda que o vagabundo abre nele, tem que soltar a bola e ele consegue achar os companheiros de time dele. Só que é diferente, mano. Tipo assim, em questão de um John Stockton da vida, tá ligado? O que o John Stockton fazia como um grande armador que foi, tá ligado? É diferente do que o Oaks, do que o LeBron faz, tá ligado? Não, mas é o caso do Stockton. Até porque tinha o Karl Maloney ali que, porra, era um baita de um pontuador. O Luka só tem ele mesmo e o Kyrie nas noites que o Kyrie tá bem. Então, tipo, depender dos outros demais jogadores do Dallas, pô, é meio foda, tá ligado? Tipo assim, o time realmente não... É, tem uma questão, mas acho que é muito raso a gente ficar só na time ruim. Essa vai ser a gente que é tipo pra tudo, então... Sei lá, eu acho que dá pra parar e analisar. Pô, mas é meio que o caso que a gente falava quando o LeBron tava naquele Cavs sozinho. Que o time do Cavs era horroroso, tá ligado? E o LeBron sozinho tinha que fazer o que ele tinha que fazer. Primeiro o Cavs? Não, o Cavs depois da série do Kyrie. Porque ele chega na final, só que o time, porra... Era o quê? J.R. Smith? É... Richard Jarvis tava lá. O J.R. Smith jogou bem alguns jogos mesmo, tá ligado? Tipo assim, é parada. O Imanchamp jogou bem com o LeBron, tá ligado? Cara, não sei, mano. E foi varrido nas finais. Porque o LeBron não fez, tipo assim... Ele não fez 70, 80 pontos, tá ligado? O cara não vai ganhar sozinho, mano. Só isso, tá ligado? Ponto é. Luka, perigoso. Tão quanto... J.R. Smith, LeBron... Pô, então conta essa última parte que eu falei que não a gente tem nada. Eu acho que, mano, ele pode muito bem... Agora foda-se também, mano. Muito bem chegar numa final de conferência. Aí quando o Dallas bater ali na porta... Acho difícil. Eu vou reforçar com os senhores... Eu acho difícil. Muito difícil. O potencial que o Luka... Mano, o J.R. Smith fez a mesma coisa, tá ligado? Ele tinha um Jamal Murray do lado dele, que era o Robin dele. Assim como o Luka tem o seu Kyrie agora. E o resto do elenco do Denver é melhor do que o time do Dallas. Mas eu acho que o time do Dallas pode querer surpreender os próximos playoffs, tá ligado? Os próximos playoffs? Ah, os próximos agora. Entendeu? Mano, playoffs é outro ritmo. Os caras... Justamente. Tem tudo pra querer provar, porque... Justamente por ser outro... Ele não quer saber se ele tá com quase uma média de típico duplo, fazendo 34 pontos e sendo o scoring champion do ano. O cara quer saber de chegar ali nos playoffs e calar todo mundo que tá duvidando dele, entendeu? Então assim... Se for pela lógica, o Dallas conseguir passar em sétimo ou em oitavo, ou eles vão bater de frente com o KC ou com o Denver. Não chega na semifinal. Não chega na final. Não chega. Não chega, mano. É muito fácil falar que ontem... Ah, ganharam do campeão um jogo de temporada regular. Onde eles precisam da vitória. Porque o Denver tá em segundo e já tá classificado. Mas o Denver não conseguiu ganhar? Hã? Mas o Denver não conseguiu ganhar? Tá, mas a gente tá falando de uma série de sete jogos onde o jogo é completamente diferente. Entendi. Não ganha. Tá ligado? Não ganha. Passam suas apostas, senhores. Eu tô com as piscas. Coloquem suas fichas. Não ganha. Tá ligado? O KC não ganha. Tá. Vamos lá. Sequência. Na sequência, a gente teve... O Clippers tá tomando fumo. Perdeu quatro dos últimos cinco jogos. Mano, inacreditável. Isso é foda também pro Clippers. Tão tomando nota tático, mano. Tão tomando nota tático. Vendo o jogo, mano, o caralho dá nervoso. Tá ligado? Porque é muito turnover. É muito turnover. É muito turnover. Ah, esse não era o favorito de Los Angeles agora em dia? Não era o grande Clippers? Ah, ainda é. Que nunca conquistou nada na história da franquia? Se vocês pegarem, vocês se fodem, hein? Se vocês pegarem um Clippers, vocês se fodem, hein? Vocês se fodem, hein? Se vocês estivessem mantendo aquela consistência que a gente viu ali no meio... Não foi um monte do All-Star Break, beleza. Parece que os caras relaxaram agora. Parece que, tipo assim... Porra. Quinze turnovers. Cinco do Bones Highland, tá ligado? Caralho, moleque. O garrafão é fraco também, mano. A gente via ali... É a maior fraqueza do time é o garrafão. Então tu pega um Clippers enfrentando um time como um Benvia. Sorte que o Minnesota agora tá sem o Ked. Não, mas aí... O Minnesota tava muito bem ali no garrafão também. Irmão, eu acho... Mas nessa lógica o Dallas também vai sofrer. O Dallas também não tem garrafão. Também acho. Só que... Nessa lógica não tem como. É foda, tá ligado? Nessa lógica, sim. Eu acho que é foda. O Clippers, mano. Vamos ver aqui como é que eles estão desde o All-Star Break também, tá ligado? Sei como é que tá com a chance deles. Cara, eles têm um trio bom de pivôs, tá ligado? Os Ubers, que é o pivô titular, o Planley e o Daniel Taz. É o Clippers mais fudido. Mas nunca vai ser a prioridade deles. Quanto? Perdeu oito e ganhou seis. Desde o All-Star Break. Tá ligado? É um recordzinho merda, tá ligado? É, mano. Abre o olho porque é o que a gente falou. Se o Clippers se manter saudável pros playoffs, eles conseguem chegar longe. Mas eles não estão conseguindo ser tão saudáveis. Westbrook já ficou fora, Harden já ficou fora, Paul George já ficou fora. Ele precisa dos quatro ali pra fazer acontecer. Então a partir do momento que, mano, os caras são veteranos. Por um acaso, se acontecer de um ficar de fora, acabou o sonho do Clippers. Acabou o sonho. E eu acho que esse, realmente, que nem a gente fala do Boston, que tem o melhor elenco já formado em tempos. Esse também é o melhor elenco do Clippers, desde, talvez, sei lá, Chris Paul no Prime com o Blake Griffin e o Andy Jordan. Porque se não for agora, eu não sei o que vai ser desse. Se o Westbrook sair, eles conseguem se manter. Mas não tá conseguindo, pô. Não sei, ontem eu senti muito. Perdeu quatro dos últimos cinco jogos, pô. É, foda, foda. Cara, uma parada que eu vi no jogo de ontem e no anterior, que eu não lembro qual dia foi, é muito jogador tentando resolver as coisas sozinho. É o Kawhi botando a bola embaixo do braço e não conseguindo. Porque os caras vão conseguir marcar ele. Aí sobra um Paul George e o Paul George não consegue finalizar. O Harden não consegue finalizar. Então, tipo assim, mano, usa o time que você tem. Usa o coletivo que você tem. Usa todas as peças. Faz jogada. Não tem jogada. A prioridade é muito individual, mano. Parece que a Resolation, várias... Pô, aí sobra uma bolinha ali... Exato. Pô, é estranho, mano. Mano, ontem eles tentaram uma reação que o Harden, tipo, fez umas boas jogadas. Meteu uma bandejinha, meteu um step back. A Resolation. Não vai ganhar, mano. Não vai ganhar. Tomou na tática, tá ligado? Não vai ser agora. Não vai ser agora. Não vai ser que vai fazer a mesma coisa, tá ligado? O Bont era um cara que tinha que aparecer realmente mais, tá ligado? Ele tinha que ter mais minutos pra poder jogar, porque ele é muito bom, mano. Tipo, ele saia na peça do banco pra você não sofrer tanto sem o Westbrook, tá ligado? Mas é foda. O Tyler realmente tinha a cabeça dupla. Por isso que é uma pica. Mas ontem também o Atlanta tava embaçado. Sem o Trey. Fazendo chover de uma maneira absurda. Os caras jogaram também, mano. Essa que é foda. Eles não vão jogar assim duas vezes seguidas, tá ligado? Então, tipo assim, o maluco que aconteceu com o Clippers. Foi uma surra também absurda, tá ligado? Mas eu acho que se mantém ainda nos playoffs. Eu acho que o Clippers quando se mantém nos playoffs é que é uma decógnita que todo mundo consegue ver, mano. É a saúde dos caras. Se alguém sentir, se alguém se machucar, vai sofrer. Vamos lá. E não é porque eu sou torcedor do Liga. Eu só quero que o torcedor do Clippers tenha consciência só pra não se decepcionar um pouco mais ali na frente. Irmão, vocês não são os favoritos de Los Angeles. Vocês não são os favoritos no West. Não é porque vocês têm quatro All-Star, quatro potenciais, Hall da Fama. Irmão, ah, o título tá logo ali. Bom, tem muito trabalho a se fazer. Mas acho que nem o torcedor do Clippers acredita muito nisso. Ah, tem um pessoal elogido. Tem um pessoal elogido. Eles sofreram muito já, tá ligado. É difícil de acreditar no Clippers. É, pô, eles já sofreram muito já, mano. Eu acho que os caras tão tipo assim, ah, mano, seja o que Deus quiser, tá ligado? Se for, for. Se não for, também for. Favorito do West não é, mas de Los Angeles continua certo. É, pô. É matemática. É, entre o Lakers e o Clippers? É matemática. É matemática. É matemática. Tá, valeu. Eu acho que o Lakers é mais favorito que o Clippers. Caralho, a gente ganhou dele já esse ano, pô. Foda-se. Ah, eu quero significar nada. Vocês ganharam os quatro jogos? Temporada não, não significa. Como você mesmo diz, temporada irregular não significa de nada. Vocês não ganharam os quatro jogos. Não foi uma varrida. Eles não têm resposta, por exemplo, com o Anthony Davis saudável. Porque o garrafão deles é fraco, pô. Falta. É fraco. Falta? Cava falta, a história ali de falta. É. Porque não é difícil. Mano, mas tu pode cansar o Anthony Davis, né? Pode fazer isso com o Yogis também, pô. Pode. E ninguém faz. Vai, caralho. Você quer comparar o Zubat com o Yogis? Ô, doidão. O Plane com o Yogis? Cava falta. Tô falando do Anthony Davis, pô. Não, então, caralho. O Yogis, a gente falou nessa semana passada. Tipo assim, o ônibus que vai com a bunda ganha do Yogis, quando consegue tirar ele do jogo com falta. E o Suns conseguiu, não com falta, mas fazendo muito turnover. Então, tem times que fazem isso, tá ligado? Tentam fazer isso. O que o Clippers pode fazer? Mano, parte pra dentro do Anthony Davis igual um maluco, mano. Vai com o George pra cima do Anthony Davis pra enterrar na cara dele. É mais fácil tentar lesionar o OED que nem fizeram no jogo agora. Mas é mais ou menos isso. Tipo assim, deixar o cara cansado. É, esgotar o cara, mano. Tipo assim, mano, é uma árvore, tá ligado? E no Washington tem que ficar batendo barra machadada nessa árvore. Até cair, tá ligado? Lesionar com isso, né? Imagina, o Kawhi vai... Pode ser também, mano. Se queima. O Ashbrook. Porque assim, pô, bota o Ashbrook batendo pra cima, outro jogador batendo pra cima, o cara vai cansar, mano. Então ele vai ficar fudido. Não, mas ele tem que atacar e defender. Então ele vai sentir, mano. Ele vai ter que dar uma sentida e vai tomar muita falta. Vocês precisam dele dos dois lados. Zubat, mano, assim, o Zubat não é uma peça principal pra atacar. Mano, o Zubat bota ali pra perturbar o Anthony Davis, pô. O jogo de post aqui, ó. Lá no peito de caralho. A gente foi ver ele fazendo box-out ontem. Ele tava fazendo bem. Ah, é da porra. Eu não sei o que aconteceu com a porra do Tyloo. Não, não, não. Cara, eu não vou querer me convencer que o garrafão do Clippers é bom agora. Você tá puto porque aconteceu uma coisa chata pra gente ontem. Não, vocês estão de sacanagem. Você está puto porque aconteceu uma coisa chata pra gente. Esse é o Clippers. Tem muita incógnita ainda pra querer decidir, falar qualquer coisa. Acho que é só questão de saúde, cara. Mas que é o favorito de Los Angeles agora, porque, porra, tem uma campanha melhor. Uau, incrível. De Los Angeles? Historicamente, nos pre-offs, nada. De Los Angeles, né? Tá, vamos pro Les. Bucks. Vencendo sem o Yannis. Ganhou. Quem sabe que ele teve, recentemente, sentiu o tendão, né? Ou seja, tem que deixar o cara no molho ali pra chegar nos playoffs bem. No Back to the Tank do Star Wars, tá ligado? Pra ele ficar recuperando lá. Cara, o Bucks, eu vi que, historicamente, tem vencido mais só com o Dame quando só tem... Comparação quando só tem o Yannis, tá ligado? Historicamente não, né? Esse ano. É, esse ano. Historicamente parece que é um tempão. Desde 1982. Parece que o histórico parece que é um tempão, tá ligado? E vencendo, claro, contra o teu querido Kevin Durant e o Phoenix Suns completo, tá? Então, assim, ah, não é porque não tinha um dos caras. Tinha aqui, ó, Devin Booker, Bradley Bill. Pô, mas esses dois últimos jogos... É, os dois últimos jogos que a gente tá muito mal. Tá mal. Eu fiz... Um ele fez 13 pontos, tá ligado? Outro ele fez 15, tá ligado? Outro dia me perguntaram que a gente fez o post ali também. É normal, também acontece, pô. É, falando que, tipo, cara, existe a possibilidade, a gente falou, de ter, porra, Curry, Kevin Durant e LeBron no play-in. Aí me perguntaram, pô, entre esses três, quem você acha que ainda pode conseguir um título? Mano, eu acho que o Kevin Durant é o que tá mais longe, tá ligado? Longe? Longe. Entre LeBron e Curry? Não, pra essa temporada, o Curry tá mais longe, pô, eu acho. É, mas eu não tô me baseando só em campanha. Tô falando assim, consegue mais... Se for pro play-in. Não, que consegue mais um título até o final da carreira. Entendeu? Poxa, ele tá mais longe, viado. Independente do time, tá falando? Independente do time. Se ele for pra outra... Se a gente fala isso, independente do time, eu não vejo muito sentido. Não, tipo assim, se o Durant sai do Suns e for pra outro time, tipo assim, tá ligado? Ou o LeBron sai, ou o Curry sai. Não se faz, né? Mas, é, não sei se ele tá mais longe, mano. Porque, caralho, o Durant, mano, ele joga pra si, pô. Ele não joga pro time que nem a gente tava mencionando entre outros caras. Então, assim... Igual o LeBron e o Curry, querendo ou não, eles conseguem mover o jogo em volta deles. O Durant é Isolation, pô. É só ele e ele. Sempre foi. E é o melhor nisso, né? Tá, é o melhor nisso e não consegue um título desde... Melhor nisso que é? Da Liga? É. Da história? De Isolation? Da Liga? Não, da Liga é. Não é. É, e o Luca. Ah, e o Luca. Luca, aí é o Luca. Aí eu tenho que, pô... Eu sou uma pessoa sensata. É o Luca, pô, caralho, pô. Talvez seja o Luca, pô. Mas, é, tudo bem. Por essa lógica, realmente, o Durant é o que mais precisa de um time sólido para ganhar. O Curry e o LeBron podem ganhar com o time merda que estão agora, tá ligado? Tipo assim, melhorando um pouquinho, é mais possível de ver eles ganhando, tá? Talvez. O Durant com um big trick ele tem, que não é ruim. Não. Eu tenho o Devin Burke, que é o melhor da posição dele, e o Bradley Bill, que também é excelente. E o time do Santos tá ali, tentando engrenar, e não consegue, pô. Se joga o LeBron ou o Curry nesse Phoenix Santos agora, você acha que o Phoenix seria muito melhor? Não. Você acha que não? Eu acho que não muda muita coisa, cara. O LeBron ou o Curry muda muita coisa. Até porque eles são playmakers, é o que o Phoenix precisa de um armador. Não, acho que o Phoenix precisa de defesa. Eles pegaram o Isaiah Thomas agora, pô. Sim, bom razão. Ele defende? Caralho, a volta do Isaiah Thomas. Segunda vinda, segunda vinda. Segunda vinda dele. Acreditem. O Phoenix Santos, a parte que eles mais se fodem é a questão de armação. A defesa dá pra querer, tá ligado? Não sei. Se tem jogadores que a gente defende e consegue fazer o seu trabalho defensivamente, não vai ser top 10 defesa. Embora eu acho que eles sejam top 15, eu acho, alguma coisa assim. Mas eles têm uma defesa razoavelmente sólida. Sólida não. Eles têm uma defesa. Ok. Só que eu acho que a parte de armação e o Turnovell é o que eles mais sentem. Pô, se tem o LeBron e o Curry, que são armadores... Então, mas o Turnovell eu acho que é por conta da defesa. É, um junta com o outro, tá ligado? Não. O Turnovell, o cara errou. Ele errou a posse de bola, a espécie dele perdeu a bola, pô. É diferente. Sim. Então, calma aí. Deixa eu ver o número aqui. O Turnovell, por exemplo, que eu tô dizendo, o cara... O Phoenix Santos não ter o controle de bola e perder a posse de bola em passe errado ou alguma coisa assim, meio besta, tá ligado? Porra, são 11º em pontos. É, são 17º em defesa, pô. É isso, tá ligado? Assim, é uma defesa, mano, média... Tá na metade do caminho. Suave, suave, tá ligado? Só que eu acho que o Turnovell... Eu não vou falar pra isso aqui, mas eu acho que o Turnovell já é mais difícil, tá ligado? E essa é a questão, mano. O Lebron, o Curry no Phoenix Santos. Esse Phoenix Santos, o Phoenix Santos estaria muito melhor. Muito melhor, tá ligado? E o Cage no Lakers, o Lakers já é mais perdido. Porra, com certeza. Com certeza. O Durão não consegue carregar a bronca sozinho. Ele precisa de um elenco ali pra compor o jogo dele. É, por essa lógica, eu acho que eu concordo contigo também. Talvez você seja mais longe, tá ligado? Dito isso, o Durão é menor do que o Lebron. O Lebron é o mais velho, cara. Isso é pra caralho, eu tenho nem dúvida disso. Se for pela sala, lógico, o Lebron é o mais velho, cara. Ele tá o mais próximo de encerrar a carreira. Então, se você falou... A gente não sabe. Pô, tu acha que o Durão vai jogar até os 40, mano? A gente não sabe. Mas o Durão tem 35, cara. Porra, tá super novo. Porra, mas o Lebron tem 39. Eu vejo o Durão parando antes do Lebron. Aham. Pô, tu acha? Aham. E com menos rendimento. Tranquilamente, tranquilo. E com menos... É, tranquilamente, mano. Menos rendimento, aí você tá sendo... Maluco. Menos rendimento, você tá sendo maluco. Quase 40 anos como se ele vai... Se ele vai ter 40, o Lebron não vai aposentar nunca, então, né? É, o Lebron tá com 40. Caralho, imbecil. Não, duidão. Tô pegando pela mesma... O Lebron com 40 hoje e o Durão com 40. Não vou tá fazendo o que o Lebron faz. Tô achando o mesmo nível do Lebron que tá hoje? Não, mas eu acho que ele consegue manter... Mas não é o mesmo nível do Lebron. É o mesmo nível dele. Ele tem que ser comparado ao que ele produziu durante a carreira dele. Não que o Lebron produziu. Ele não vai continuar fazendo 25 de média em 40 anos. Vamos ver. Pô, tu tá falando sério? Se ele jogar até os 40 anos. Então, eu acho que ele vai aposentar nunca. Eu acho que ele chega a isso. Mas, caralho, se ele aposentar daqui a dois anos com 37, ele não vai aposentar com 40. Isso é óbvio. E se ele aposentar com 37 fazendo 25 pontos de data, você infersou o língua no cu. Porque é isso que você tá falando, porra. Você tá falando no final de carreira. Você não tá... Não tem como. Ah, o Lebron com 50 anos. Não sei. E sem título. Não, tem dois já. E sem título. Tem dois. Caralho. Mas a gente ia falar do Bugs. Mano, a gente ia falar do Bugs e a gente começou a falar do Phoenix do nada. A gente nem falou do Bugs direito. Porra. É que o Bugs sem ir, né? Não tem muito o que fazer. Mas, não. Desde o All-Star Breaks a gente tem melhores pegando recordes deles aqui também. Tá 9-3 desde o All-Star Game, tá ligado? Então, eles deram um salto muito bom. Só que, mano, eu ainda não consigo entender por que foi esse salto. Se foi o time que melhorou pra caralho, se os caras entraram numa mentalidade... Foi Patrick Beverly. É, se foi Patrick Beverly, tá ligado? Se o time entrou na mentalidade, agora vamos... Gente, vamos acordar. Porque a gente tem um time bom. A gente tem uma defesa... A gente tem... Era bater uma defesa boa. Tem um ataque absurdo, tá ligado? A gente tem que querer, tá ligado? Pode ser que você amanheceu só o... Doc Rivers, né? Doutor Rios. Vai que ele chegou lá e jogou aqui, ó. Com certeza. Pontou a semente na cabeça dos caras e é isso, mano. Mas, quero ver o Bugs também nos playoffs, tá ligado? Quero ver. Com certeza. Eles vão se comportar. Eu ainda acho que é um time com mais potencial de ser campeão do Let's do que o Boston. Não. É o Boston. Fica aí o critério dos direitos senhores, né? Mas você é clubista. Fica aí os fanáticos achando que o Boston... Eu acho que mais uma vez vai ter uma surpresa no Let's. O que é o Knicks? Surpresa. Imagina. Mas o Knicks já é surpresa. O Knicks já não é mais surpresa. Surpresa. De aparecer nos playoffs, não. Mas seria uma surpresa dado os outros times que você tem. É. Que é o Celtics com o melhor time que já teve nos últimos anos. O Bugs com, porra, um baitelenco forte, né? Mas tem dois dos melhores jogadores da liga. Porra. O Knicks ali vindo de bobeirinha ali por fora. Bobeirinha também é foda. O Kevins que já tá batendo na porta um tempo. O Kevins é mais surpresa pra mim. Na porta, tá ligado? Sim. Mas aí vem o Miami Heat sempre descaralhado, filho. O Kevins é mais surpresa, mas o Heat é... Acho que eles vão, vai ficar bem. Teve muito conto e muito bom. E aí? O que mais temos? Cara... A Vitoria Baiana fazendo... Caralho, mano. 30, 15, 7, 7. Pegar aqui o stack certinho. O Wamby é embaçado. Não libra essa novidade pra ninguém. Assusta, né? Foi o melhor tempo que a gente falou. Assim, foi um jogo com overtime. Que ajuda. O teu poderoso Brooklyn Nets. Pô, moleque, eu tava confiante, tá? Mano, foram... É, contra o Spurs. Não, eu tava confiante na bola de 3 do Sorra. Vai tomar no cu. Foram 33 pontos o nosso queridinho Vitinho. 7 torcos, 7 assistências e 15 rebotes, mano. Que absurdo. Cara, assim, acho que deveria ser muito claro pra todo mundo que o próximo cara a chegar num quadruplo duplo na liga... É ele. É ele. É ele, pra caralho. E estatísticas monstruosas que a gente, assim... Mano, tem coisa aí que parece Will Chamberlain, pô. Sim. Sim, pra caralho. Magro. Will Chamberlain é magro. Will Chamberlain é magro, mas com, assim... Skinny. Potencial absurdo. Mano, esse... Mano, esse... Mano, esse... Mano, surreal, tá ligado? Com um toque de bola, um tripe... Eu tava no jogo ontem e ele tem uma facilidade pra fazer os bagulhos, tipo... Behind the back, mano. Mano, ele correndo pra agredir o ar e enterrar é feio. Porque ele é muito grande, então ele se pendura, assim... Pra baixo, tu vai baixar o ar, tá ligado? Mas em terra é esquisito, tá ligado? Só que, mano, é muito... Eu queria ver ele no Oslandan. É... Aqui no Oslandan, que, moleque, seria foda, tá ligado? Pô, ele tem a R. Jordan, moleque. Vai aparecer um Slender na luta. Ele pula por cima do Isaiah Thomas. Do Spudgebob, foda-se. Vai ser um gigante... Do menorzinho, tá ligado? Só pela graça, tá ligado? Cara, teve algum lance também, acho que... Teve uma troca e pegou um mismatch que era, tipo, o King Johnson marcando ele. Moleque, ele... Tipo assim, caralho, por que eu tô quicando a bola? É só jogar, ele não vai. Não vai pegar, não tem o que fazer, tá ligado? A gente que me pega nos bagulhos, a gente se emociona falando que vai ser gold, vai ser gigante, cara, quatro. Mano, isso aqui é o potencial, mano. Porque cada jogo, mano, ele aprende mais, ele evolui, ele entende como é que ele faz. Mano, no começo da temporada, quando ele começou, teve uns momentos que ele brilhou, foi bem, aí teve uma certa queda. E a gente falou, mano, tipo assim, se ele entender como usar o corpo dele da maior maneira possível pra atacar e defender, é assustador o potencial dele. Quando ele começar a entender a liga, der um estalo na cabeça dele e ele, sei lá... Mano, se ele trabalhar pra ter um case basquete beirando um Tim Duncan, tá ligado? Precisa nem ser igual ao Tim Duncan, mas estando ali um pouquinho perto, ele vai ser maior que o Tim Duncan, pô. Se ele tivesse case basquete, tivesse, mano, Finesse no ataque na defesa... É uma puta carreira do Tim Duncan, tá ligado? Ele pode ser maior que o Tim Duncan, mas ele pode ser maior que o Tim Duncan, pô. Ele pode ser. Ele pode ser, óbvio, o cara que ele vai ser. Cinco títulos... Mas, mano, é só ele ter um certo clique, só ele ter algumas coisas, mano, que ele... Mano, ele pode ser muito bizarro. Ele defensivamente, acho que não tem o que ninguém reclamar, tá ligado? E defensivamente, falando um cara com uma estatura não tão parecida, porque também não era tão alto, mas, porra, é referência na defesa. Bill Russell. Ninguém tá alto contra... Tá ligado? Bill Russell e Will Chamberlain. Sim. Caras, tipo assim, mesmo fisionomia, mano. Os caras eram, tipo, magrão, comprido, não pesado e noção de defesa. Não, Bill Russell era undersized pra posição, tá ligado? Só que a inteligência dele, mano, é a noção que ele tinha do bagulho. Que é o que o Embi apresenta um pouco, né? E ainda tem o tamanho, ainda tem tudo, tá ligado? Pra ajudar aí, é foda, pô. E tem recurso pra atacar também. Aí vamos lá, ofensivamente. É igual um Duran. Mais alto. Sim. Melhor. Tu pega a fusão desses jogadores e tu cria o Allen, tu cria o Embi. Mas que porra é essa? Ele é o jogador perfeito, mano, tá ligado? Como é que tu vai competir? Agora, mano, o único pilar, o grande ponto da carreira dele é corpo, físico. É a mesma coisa do Zion. Se a gente visse um Zion super saudável, que está muito bem, o Pelican está ali em quinto no oeste. Mas, mano, o Zion tá, tipo, jogou 55 jogos essa temporada. Ele tá 25-55, né? Ele tá... Ou 27-55. Ele tá 23-55. É, pode ser. Mas, mano, muito bom. Ele não precisa exigir muito mais na temporada regular seu time, tá? Não, não, tá bom. A gente quer ver nos playoffs, porque a gente quer ver o Zion com aquela força total, bruto. E não, ninguém... Porra, acho que nenhum... É, mas eu nunca devo ter com o Pelican se é isso, tá ligado? 22-55. Quase 6 rebotes. Mas eu nunca devo ter com o Pelican se é isso. Tipo assim, eu nunca vi também. Nunca vi, mas não sei como é que vai ser nos playoffs. É igual o que tu fala do Porzingis, tá ligado? No Boston. Pra mim, vai caber na mesma coisa. Mas nunca vi. Nunca vi nem comi. Só ouço falar. Então... É isso aí, é isso aí. Exato. O Sean seria esse mesmo com medo, né? E o Zion é perigoso com esse papo de chique. Ah, é, foda. Mas, mano, eu nunca vi, então eu quero ver como é que vai ser, tá ligado? Mas também essas estatísticas dele de outra camufada que eu vou defender meu time também. Ele deu três toques seguidos no Clexon. Não vai tomar no cu, né? O Clexon subiu e ele... Pegou a bola e ele... Ficou um pouco... Ficou um pouco... Ficou um pouco... Caralho, não dá. Não, ele assim, o Clexon... Pô, pegou 14 rebotes. Top 5, 10... Jantado pelo Zion, pô. Pelo Zion não, cara. Pelo o Embanama. É. Ah, pô, a gente foi tomando o Zion ainda. Não, foi um do Embanama, o jogo de ontem. Ah, porra. Ele jogou bem, fez 11 pontos, tentou, mas também é foda, mano. É foda, tá ligado? Sim, sim. É um embossistador, mano, é que já é um deliciador, mas... São poucos os pivôs que vão ganhar pra cima do Embanama dentro do garrafão. Sim. Porque o recurso que os caras vão usar é assistência. Você vai tentar puxar a defesa dele pra dentro do garrafão e usar os jogadores que estão fora pra pontuar. Porque ele não pode parar o bloco na descendência, tá ligado? Parar a bola na descendência. Então é isso que eles vão fazer. O Yokt não vai agrediar contra ele. Antônio Deide. Aí vai ter um maluco que vai dancar e vai falar, ah, dancou. Foi o que ele falou, cara. Se alguém consegue fazer um highlight em cima de mim, eu vejo isso como elogio. É, porque a pessoa fica felizona, tá ligado? Significa que eu tô bem pra caralho, tá ligado? Poxa, do Trace Jackson Davis. Nossa, absurdo, absurdo. Tá ligado? Final das contas, valeu de quê? Não, quem vai ser o Rooker do ano? Não vai ser o Jerry, tipo, o Jackson, o Jesse Jogos e o Davis. É, Jamie Jackson. Pô, toma um pouco. Vai ser o Embanama, caralho. Exatamente. Então, tipo assim, é maneiro, pô. Foi o que a gente tava falando também do Jamoran. É porque o Jamoran foi draftado. A graça era ver em quem ele ia dancar. Agora a graça é ver quem vai dancar no Embanama. Pô, quando o Ja fez as coisas pra cima do Embi. Foi foda. Pô, pra cima do Kevin Love, moleque. Porque ele errou a Dunk ainda. Nossa, vai querer dancar por cima do Love, pô. Vou pegar os três caras aqui. Que isso, velho. Vai ele, né? Me solta. Vou selecionar os três caras aqui. Escolher. E é o seguinte, vocês vão ter que draftar um deles. Pra começar a franquia dos senhores. Os três são calores, né? Já? Já Morango? Zion? Wemby? Já. Já. Acho que eu vou de Wemby, viado. Eu também vou de Wemby. Tipo assim... Eu vou de Jair. A gente sabe que a gente tem informação agora. Os três são calores. Potencial. Acho que todo mundo já consegue ver o potencial dos caras. É porque eu acho o Ja... O Memby. Mais provado, de uma certa forma, do que... Não, mas ele contra o calouro. Contra o calouro. É isso. Esquece o que ele já fez. Calouro. O que é foda? Tipo, a disputa dele de calouro do ano, na época, foi contra o Zion. O Zion se machucou e ele ganhou, tá ligado? Mas a gente também não saberia se o Zion ganharia. Porque não tem como saber do que a gente não viu. E eu... Eu acho que pensando num jogo, pensando no time, se eu fosse criar um time agora, eu acho que eu consigo colocar um outro pivô pra suprir. E eu gosto da inteligência do Jamoran. Do atletismo dele, da flexibilidade dele, da explosão que ele tem. É, eu fico com o M, mano. Porque é a defesa, mano. Defesa, o ataque, ele é completo, tá ligado? Todo esse potencial que ele pode ter pra você construir um time, você tem mais opções pra construir times diferentes ao redor do Mb do que ao redor do Jato, tá ligado? Porque abaixo do Mb, você consegue ter vários planos de jogo diferentes, tá ligado? Tipo assim, contando com o Steven Adams saudável... Porque você já tem defesa com o Mb, tá ligado? Você já tem um cara que defende muito bem o seu garrafão, protodiário, que consegue marcar no perímetro. Um cara que consegue pontuar nos três níveis diferentes da quadra, tá ligado? No perímetro, ele não consegue muito bem. Eu vi isso no jogo de ontem. Moleque, o tanto de bola que roubaram dele era sacanagem. Baseado em um jogo, tá ligado? Não, roubar bola, ele tanto faz. Isso assim, ele tá marcando. Porra, o cara vai ser all defensive team first team. Tá ligado? Beleza, chefe. Mas assim, não é um ponto forte dele. Mas ele não é igual o Gobert, que não consegue marcar no perímetro, tá ligado? É um jogo também, assim. Mas eu vejo o Goembe como um bom defensor de perímetro. Ah, mano, ele é ok. Agora ele é ok. Não, ele é metro de braço, pô. Pô, mas é isso que eu tô falando. Mano, se ele estiver no garrafão e pular pra linha de três, talvez ele consiga dar a chance de ele conseguir dar um bloco alto, tá ligado? Não, mas é só de reparar a movimentação lateral dele, mano. Tipo assim, se ele tá aqui na frente, na linha de três pontos, tá ligado? Mano, se ele dá um passinho pra trás, se ele tá no elbow, né? No garrafão, naquela ponte ali. Mano, ele abrindo aqui o braço, ele cobre daqui até aqui. Suave, velho. Sim. Então, tipo assim, e ele consegue fechar o espaço muito rápido. Mas não necessariamente ele vai defender. Mas ele defende. Aí você tá falando. Pô, João, olha o cuidado de touca que ele deu na linha de três. Sim, cara. É foda porque ele é um bagulho fora da curva, tá ligado? Não, eu tô jogando um jogo só. Contra o Denver. Contra o Denver, várias vezes ele conseguiu tirar o espaço de Jamal Murray pro Jamal Murray não conseguir produzir assistência ou ponto, tá ligado? E quando o Yoke saía pra ficar aqui no ponto do garrafão, ele conseguia sair também tirando o espaço do Yoke pra conseguir dar assistência, tá ligado? Ganhamos, porque é óbvio. Mas, tipo assim, ele conseguia mostrar que ele conseguia marcar um time que é um campeão, pô. É um time que esse jogo do Yoke de Jamal Murray é um jogo absurdo, tá ligado? Ele conseguiu tirar esse jogo dos dois um pouco. Porque ele consegue marcar os dois, tá ligado? É foda, porque ele é muito grande. Continua com o Jamal Murray. Já é. Continua com o Jamal Murray. Já é. Blau, blau. É, vamos, a gente vai ser campeão. Se eu precisar de alguém, blau, blau, blau. A gente vai ser campeão e ele vai ficar ali. Será? Fazendo life. Será? Galera, acho que é por isso, final de semana. A gente vai estar trazendo mais conteúdo. Nunca para. Jamais. A gente conhece, né? Quer uma máquina minha? É. Hã? Hã? O que foi isso? O que? Quero amar comigo? Porra, ganha no final de semana e fica emocionado, tá ligado? E é isso, família. Deixa o like, se inscreve, compartilha. Diz aí o que você acha de tudo que a gente trouxe aqui para vocês. Foi uma leva bem grande. As faltas. Tem final de semana que é frio, tem final de semana que o bagulho fica duro, entendeu? Então a gente precisou destrinchar aqui cada um desses temas. É isso, vamos lá. Poder ser ele tomar um suporte de vantagem. Mas quem ganha o quê, tá ligado, é foda. Taito, o Pibokio, a gente teve que inventar as faltas. Não tá, não, né? As faltas, agora a gente teve que falar pelo menos. Não é mentira, né? Eu tenho os cortes para soltar, só estou esperando aí. Só confirmar. Ah, porque o Boston ganhou do Washington Wizards com o Taito fazendo 30 e poucos pontos. Uau. Caralho. É obrigação. Obrigação, né? Pelo amor de Deus. Se perde para o Washington, é foda, né? É, foda. Galera, de qualquer forma, deixa o like, se inscreve, compartilha, segue o Vasco de Taito nas redes sociais, o Vasco de Taito em todas as redes. Arroba Canop, arroba longhand.crime, arroba em amarante, claro, a language e o Black Play. Tique Play, tique bro. Tique Lenguade é um ponto oficial. É... Fala do Kevich. Vem forte? Kevich tá vindo forte, rapaziada. Aguardem, Spiderman, que ele vai vir amassando timezinhos do leste. Eu confio neles. É isso, ó. Clube de Membros, acessa aí no QR Code ali em cima do Coco do Ian. E lá você tem acesso aos três planos, o que couber no seu bolso, o que você puder nos ajudar a cada vez trazer mais estrutura pra gente, mais visibilidade pro basquete, pro esporte maravilhoso, number one do mundo daqui uns tempos. Acessa aí e vê como pode. E se não pode, segue a dica do Ian, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa aí o seu comentário. Valeu? Peace. Com o ponto de desconto, hein? Com o ponto de desconto, BT. Vamos tomar um suquinho de laranja ali embaixo. Gostei de conhecimento e tomem as mães de produção. Valeu! E aí 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 Amém.